Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia, falando pra vocês de uma promoção, lançamento, uma coisa maravilhosa, primacial. A partir deste dia 10 de abril de 2024, todas as compras a partir de R$ 299,00 darão direito a você escolher um perfume de 30ml, né gente? É aquele brinde. Esse brinde vai ser referente aos três lançamentos de perfumes femininos que a primacial está fazendo, gente, lançamento de perfumes. São esses perfumes aqui que vocês estão vendo que serão lançados e você vai poder escolher um brinde de 30ml. E ainda tem o cupom de desconto do canal, perfume nosso, tudo junto em maiúsculo, é qualidade primacial cada vez mais ao seu alcance, né gente? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho